Tem muda de várias coisas, né amor? Tem até da pitanga. Aí eu vou mostrar a pitanga. Ô, Tico, tá calor? Hã? Você tá com calor, Tico? Hã? Ele tava no sol, tá sentindo calor, ó. Lindo, ó. Fala oi pro povo. Hã? Fala oi, bom dia. Bom dia. Juma? Bom dia. Tudo bem, Juma? Linda. Ai, meu Deus. A Gabi, que fofa, ó. Essa aqui é a Gabi. A Laika é essa que se escondeu. Aí, Juma. Juma. Olha, que enorme, menina. 25 quilos. Lilica. E esse é a Gabi. Mas vamos terminar. Ó o pé de pitanga. Um pet. Deve ter uns 3 litros ali de terra. Cadê a fruta? A carga. Essa é a primeira carga. Uma flor. Olha. Cadê? Aqui. Gente, olha a frutinha. Meu Deus. Essa é aquela pitanga que eu catei. Lá em Londrina. Lá em Londrina? Lá em Santa Casa. Ah, é. Assim, em volta da Santa Casa, ali no estacionamento, tem vários pés de pitanga. E a hora que elas carregam, caem as frutas na calçada. Aí eu catei e levei pra casa pra ele plantar. Aqui tem um pé de tomate. Olha, junto com... Nasceu no vaso de abacaxi. Não sei quando... Olha como tá carregada. Olha aqui. Olha aqui. Olha que lindo. E tá vindo, olha. Olha aqui. Nossa, tá. Olha aqui embaixo. Olha, gente. Que carga. Que carga. Nasceu aqui por um acaso. É por causa que a gente... Com a semente das hortaliças, a gente faz compostagem, né? Casca, essas coisas. Aí a hora que ele planta, revira ali junto com a terra vegetal, ela nasce. Aí daqui tem as... As orquídeas. Essa aqui é... Essas são as... Olhos de boneca. Essa daqui, amor, você lembra o nome dela? Essa não lembro, não. Que teu amigo deu. Olha que lindo. Ela é bem delicadinha. Olha o tamanho que são essas orquídeas. Muito linda. Aí aqui tá os... O corredor da... Dos cactos. Agora tá gostando que choveu. Aqui tá as... Rosa do deserto. Podô. Tá vindo agora uma florada bonita. Quando elas florarem, abrirem as flores, eu volto mostrando. Olha aqui. Tá bem bonita. As amarilhas. Que já tá terminando a florada, né, mãe? Amarilhas. Eu nem fiz assim. Olha aqui a rosa do deserto que nasceu da semente. Olha que linda que tá. Olha... Olha o... Como que chama isso aqui? Caldépsis. Caldépsis. Olha isso aqui. Que linda que já tá, amor. Meu Deus. Que bonitinho. E... Ah... É... Como que fala? Begônia. Diz que é Begônia. Eu não sabia o nome dela. Primeira vez que eu vejo a flor dela. Olha que linda. Diz que é Begônia... Black. Begônia negra. Olha que linda. Tá muito bonita. Que o rabo de burro... Rabo de burro tinha uma telatinha, né, mãe? Olha que linda que tá. E... Cada... Cada coisinha dessa. Cada olhinho desse que cai. É uma muda. Olha aqui. Olha ali. Olha aqui. Isso aqui é uma mudinha. Uma mudinha, ó. Isso aqui é uma folhinha. Ó, tá vendo? Ele já tá brotando. Olha que linda. Aqui. As... Aquelas... Aquelas primeiras... Deda de moça eu colhi daqui, ó. Aqui é um vaso de sete ervas. Né? Aqui as... Corredor aqui que tá fechando. Quando chove aqui, a gente se molha pra passar aqui. Tanto que cresceu. Tem a... Ai, esqueci o nome disso aqui. Desamiocuca. Esta suculenta aqui, que eu não sabia. Diz que ela é muito... É... Ela fica muito bonita conforme ela vai crescendo. Assim, você vai dando forma pra ela. Ela fica bonita. Já de... Já de... Ai, olha. Um metro e meio. Mais um metro. Ai, tem o nome já de... Pendente. Já de pendente. Ali, ó. Tem os passarinhos da minha sogra. Do que ali. Olha. Tá enorme. Mais a miocuca. Olha. Bálsamo. Olha o lírio da paz. Que tamanho que tá isso aqui. Outro vaso, diz a miocuca. Olha. Que lindo que tá. Aqui desse lado. Esse daqui. Que é um... Essa planta aqui. Olha. Pela folha. É... Crisântemo. Mas eu nunca vi ela florar. Tô esperando. Olha. Ela tá muito viçosa. A folhagem muito bonita. Mas não dá flor. Aí, eu queria saber. Se alguém... Souber o que que eu devo fazer. Pra ela soltar botão. Pra florar. Escreve aí nos comentários. Que eu gostaria de saber. Olha aqui. Como que tá a ossa. Comigo ninguém pode. Ah, você já guardou a renda. Olha lá. Mais o lírio da paz. Aqui, olha. Tá com um sombrite. Cinquenta por cento, mano? É, cinquenta por cento. Um sombrite de cinquenta por cento. E elas tão gostando. Olha. O lírio da paz. Que lindo que tá. A altura que tá esse... Comigo ninguém pode. Olha. E ali tá... A... Renda portuguesa. Olha ali. Então, quando chove. Ele coloca lá no varal. Pra tomar chuva. Ela fica feliz. E aqui estão as... Orquídeas. Que ele coloca aqui pra fora. Que tá cheio lá dentro. Aí eu vou dar uma passadinha rápida lá dentro. Tem umas... Umas flores abertas lá, né amor? Ah... Ele colocou... Tirou pra... Tomar chuva, né? E agora então... Pode... Agora acho que hoje não vai chover não, né amor? Olha, elas tão bem felizes. Porque choveu bastante. Tá linda. Aí eu vou dar uma passadinha aqui pra... Dar uma mostrada pra vocês. Que o tempo colaborou, ó. Tá um sol, um dia bonito. E olha que lindo. Deixa eu só mostrar. Olha. Que dia. Olha. Olha. Ali tem um pé de goiaba, ó. E ali vem... Maritaca. Vem periquito. Comer goiaba. Parece que ninguém tira. Ninguém come. Aí... Olha aqui, ó. Olha como estão as orquídeas dele. Ai, mas são... Elas são muito melindrosas. Olha. Dá uma passada pra essas aqui. Então, olha. Tem as... Ali no... No giral. Giral. O que fala isso aí? Não, não sei. E tem essas aqui suspensa. Olha essas que estão suspensas aqui, ó. Como que estão as raízes dela? Ele tava falando que elas gostaram dessas... De ficar na madeira. Olha aqui. Como que aumentou as raízes? Olha ali. Ele... Saia catando pedacinho de madeira pra rua. Não podia ver uma tábua, um pedaço de pau. E saia catando. Olha como que solta a raiz. Nesses que é... Plantado na madeira, né, amor? Olha aqui. Bem. Diferença do vaso, né? Eu acho que porque ela tem mais espaço. Olha aqui. Como que tá de raiz isso aqui. Fala um pouco da tua experiência com orquide. Ah, não tem tanto, não. Mas pra elas ficar... Até elas ficarem assim. Ah, foi tantas coisas que eu não sabia nada do orquide. E vendo os vídeos que eu fui. Você não sabia nada e queria... Queria ter um orquidário. Porque era muito bonito. Era o Noé, né? Aham. Olha. Aí depois que você começa a mexer, fica com prazer de... Quer ver a flor indo. Aí quando você vê as primeiras flores ficando com aquela satisfação que consegui. E assim foi. E agora não tem mais espaço nenhum. Né? E agora não tô tentando também. Pra ficar cuidando muito. É, elas... É preciso de muita dedicação, né? E aí já deu um monte de ácaro. Quase morreu. Aí ela começou a brotar de novo. E aqui tem umas aqui, olha. Só que tá bem no alto. Então tá meio que abandonado. Coitada. É, dura isso, né, do ser vivo. Olha como que tá as raízes dessas aqui. Muito bonito. Você só rega, dá adubo. Mas tem que ter mais dedicação. Só vou dar uma palinha aqui. Que tá bem molhada. E não dá pra... Olha. Essa abriu hoje, eu não tinha visto. Acho que abriu uma. Deixa eu ver se eu não tinha visto. Olha só. Ah, peraí. Olha que linda. Olha que linda. Que cor diferente, né, amor? É. Ela é uma creme com maravilha e amarelo. Nossa, tá muito bonita. Deixa eu mostrar essa aqui. Bem de perto. Olha que linda. Então, essa aí é a Robert Strides. Hum, que chique. Hum, um dos poucos que eu sei o nome. É. Muito bonita. Então, olha aqui, ó. Essa aqui foi plantada mais ou menos a... A raiz da orquídea também faz respiração. Ah, tá. Então, essas... Esses vasinhos aqui, ele tá falando, que foi plantado mais ou menos na mesma época que nos... Nas madeiras, né? Só que da madeira tá bem... Mais formada do que aqui. Aí, esse aqui é um botão que tá saindo? Não, esse aí é um broto. É broto? Então, e aí... Só que ele tá falando assim, que precisa ser num vaso transparente. No vaso transparente é melhor que no preto. É que a gente não sabe, né? A gente é leigo, né, amor? Hum. Então, mas... Era isso aí, pessoal. Dei uma passadinha aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do quintal verde. que fazia tempo que eu não fazia esse tour. Estão aqui pra vocês que gostam da natureza. Mais uma vez essa passadinha aí, tá? Até a próxima. Deus abençoe a todos. 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 Obrigado.